O grande alvo do ataque do dragão, o grande alvo do ataque do inimigo é contra a nossa mente. Mas receio assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Está vendo? Ele quer corromper a nossa mente. Isso é parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele quer desconectar você, irmãos. Queridos irmãos, queridas irmãs, quer desconectar você da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse é o alvo do inimigo. Ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Alguns se desconectarão da verdade. Alguns se desconectarão da economia de Deus. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. No tempo do fim, esses espíritos enganadores vão se multiplicar, tentando afetar a nossa mente. A gente se desconecta, a gente se desvincula da economia de Deus, da vontade de Deus e ensinos de demônios. Então o alvo é a mente do homem. Queridos irmãos, o que nós queremos mostrar agora é que o dragão, o dragão de Apocalipse, que é Satanás, o dragão está preparando o mundo para a vinda da besta, para a vinda do anticristo. E as coisas estão se acelerando no cenário político, no cenário social, no cenário econômico, no cenário climático. Todas as coisas estão apontando para a vinda iminente de Cristo. O dragão está preparando o mundo para a vinda da besta, a vinda do anticristo. Enquanto isso, nós estamos travando uma batalha. Nós estamos nos preparando para a vinda de Cristo. A preparação do dragão com relação ao mundo para a vinda da besta é uma preparação material e psicológica. Então, o dragão, o inimigo de Deus, Satanás, vai querer afetar a população mundial. E claro, um dos alvos principais é afetar a nós que estamos na igreja, no campo material, dos bens materiais, no campo psicológico, da nossa mente. Hoje, por causa desse ataque na esfera física e psicológica, as pessoas do mundo estão como que estivessem hipnotizadas, enfeitiçadas. Eu até diria assim, são como mortos vivos andando. Aparentemente, fisicamente, estão vivos. Mas, na verdade, estão mortos. A mente dessas pessoas, totalmente controlada, manipulada. São pessoas como que estivessem anestesiadas. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, a advertência do Senhor Jesus aqui, é que devemos nos acautelar por nós mesmos. Porque hoje existe esse bombardeio. E o nosso coração está vulnerável aos ataques. E o nosso coração pode ficar sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E pode haver a possibilidade que aquele dia, o dia da vinda do Senhor, venha repentinamente sobre nós como um laço e a gente seja pego, desprevenido. Então, queridos irmãos, essa frase, o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. É como se fosse o efeito de uma ressaca. E a gente perde o controle. A gente fica como que, já falei, hipnotizado, anestesiado. Então, queridos irmãos, a chave, o segredo qual que é? É nunca perder a conexão com o Senhor. Esse versículo fala, Acautelaivos, como nós podemos nos acautelar? Exercitando o nosso espírito. Nunca perca a conexão com o Senhor. Unges-me a cabeça com óleo. Enquanto nós estivermos conectados, a unção vai descendo. A gente vai sendo suprido pelo espírito. O que o inimigo quer fazer é desconectar você. Ele vai mandar ruídos, vai interferir, vai enviar sinais para interferir. Até quando vem interferência, a gente perde a conexão. E quando perde a conexão, irmãos, tudo pode acontecer. Que o Senhor possa guardar a cada um de nós. A cada um de mim e a você. Vamos exercitar o nosso espírito. Exercitar o nosso espírito. O inimigo pode tocar o nosso corpo. O inimigo pode tocar a nossa mente. Mas ele não pode tocar o nosso espírito. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 5. Aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe tocam. E o que nasceu de Deus é espírito. O que é nascido da carne a carne, o que é nascido do espírito, é espírito. Quando exercitamos o nosso espírito, o espírito tem que ser forte. O espírito domina a nossa alma, a nossa mente, a nossa emoção. E até quando exercitamos bastante o nosso espírito, Romanos 8 fala, até o nosso corpo mortal, ele experimenta o poder da ressurreição. Esse espírito dá vida. Esse espírito vivifica até o nosso corpo mortal. Então precisamos exercitar o nosso espírito para que o espírito possa dar vida para a nossa mente, nossa emoção e até o nosso corpo. Irmãos, o segredo hoje é simples. Voltemos à simplicidade. Saiamos da esfera da mente. Sim, precisamos da nossa mente para tudo que temos que fazer. Mas não fiquemos demais na mente, só naquela esfera. Precisamos colocar nossa mente no espírito. Exercitar o nosso 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 espírito. Obrigado.